Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo vamos deixar você, nossos seguidores, bem informados dos últimos acontecimentos da casa mais amada do Brasil. Agora você vai conferir quem foi o 12º participante a ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil. Mas antes, se possível já peço a vocês que deixem o seu like em nosso vídeo e se inscrevam no canal que é muito importante. A noite desta terça-feira 7 foi dia de mais uma eliminação da casa mais amada do Brasil. Após encerrar a votação, o apresentador Tiago Leifert fez contato com os participantes da casa e discursou o seguinte. Não existe esse negócio de resposta, é um resultado. Todos nós fomos cancelados pela internet, pelo menos uma vez. Vocês têm muito medo de cancelamento. Não tem nada mais insensato do que tentar buscar a perfeição aí dentro. A intenção é boa, vem de um lugar de amor, de respeito. Mas por que você está fazendo isso com você? Fada não existe. Fado não existe. Não tem como, é impossível. É uma pressão enorme em cima de todos vocês. É impossível sustentar a perfeição em um moedor de carne, que é o Big Brother Brasil. O paredão de hoje é a soma de todos os outros, de tudo que a gente conversou, desde a primeira semana. Que as informações não iam durar muito tempo. Cuidado com a bolha, o jogo anda rápido. Tudo isso aconteceu então, não foi falta de aviso. Finalizou o apresentador, que logo em seguida anunciou que a médica Marcela foi a eliminada da noite. A médica recebeu 49,76% dos votos e foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil. Fly Slime recebeu 49,18% dos votos. Já Babu Santana recebeu 1,6% dos votos. Após sair da casa mais amada do Brasil, a médica teve um rápido bate-papo com o Tiago Leifert, ainda durante o programa. E contou como foi a experiência de participar do BBB. A gente nunca sabe quais são os erros que a gente está cometendo lá dentro. Eu venho de uma luta de reconstrução nos últimos anos da minha vida. Que me fez ficar muito consciente das dores que a gente causa nas pessoas. Eu acho que faz parte do meu processo de evolução. Ser mais doce e causar menos dor possível nas pessoas. Eu estou bem tranquila. Sobre o Daniel, Marcela ainda comentou. Você tem um olhar sempre contaminado quando você ama alguém. Do que quando você tem uma história diferente com alguém. O que eu vi no Dan era um lugar de pureza. E vocês o que acharam, pessoal? Gostaram da eliminação da médica Marcela? Sim ou não? Me conte nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.